Uma mulher escapou por muito pouco em um acidente no bairro Portão, aqui em Curitiba. Gente, foi tudo registrado pelas câmeras de segurança. É impressionante o que acontece. Traz a imagem já pra gente aí na ponta da agulha, pra que a gente possa mostrar. Você tá vendo aí o resgate, daqui a pouco nós vamos te mostrar agora. Daqui a pouco é o resgate da fossa séptica. Aí você tá vendo a informação do bicho pegando. Foi um acidente que aconteceu no Portão, olha aí. Acontece o acidente e a mulher tá na calçada. Você vai ver agora, mas por muito pouco ela não é prensada entre os dois carros. Ela põe o pé no asfalto, ó. Põe o pé no asfalto quando de repente acontece o acidente. O carro ainda acaba virando, né? Não chega a capotar, ele só emborca, ele só vira. Não chega a ter o capotamento ali, mas a mulher, por um tris, não é prensada entre os dois carros que estavam ali estacionados na beira da calçada. Depois, amiga, a perplexidade, ela fica em estado de choque. Senta na calçada, é claro, já pega o celular pra avisar as pessoas daquilo que estava acontecendo. Olha aí o momento de novo. Ela vai atravessar e acaba sendo atropelada. Isso aconteceu durante o dia, aqui em Curitiba, num dos grandes bairros da capital do estado do Paraná, que é o bairro Portão. Impressionante, né? Nasceu de novo, poderia ter ficado com ferimentos bem graves, por pouco pior. Não acontece. Não acontece. Vamos lá.